O dólar tá 5.83 no momento que eu tô gravando esse vídeo Os fretes do AliExpress estão 42 reais, AliExpress Standard Package pra enviar Será que vai acabar com o dropshipping? Será? Fala galera, Rafael Martins aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou tá falando aí sobre a alta do dólar, os fretes na China O que eu tô fazendo na minha empresa e o que você deve fazer O que eu recomendo você fazer hoje pra você continuar ganhando dinheiro Durante esses períodos de crise e que realmente é possível, tá? É só um jeito de adaptar todo o nosso negócio Antes de tudo, dá like no canal, comente pra participar do sorteio Que eu sorteio uma mentoria todo mês E se você não tá acompanhando, eu faço a live lá no meu Instagram E eu faço o sorteio ao vivo, tá gente? Então não tô fazendo mais aqui no YouTube Me segue lá no Instagram, Rafael Martins Econ Que eu tô fazendo sorteios lá, tá? Então, às vezes eu dou alguns de bônus pra quem tá na live E eu falo, ah beleza, vamos fazer mais um E eu dou mais um bônus lá de mentoria, tá? Que eu pego na sua mão e te levo ao sucesso Então, é isso, bora pro vídeo Se inscreve que você ajuda esse vídeo aí A chegar a mais pessoas com o seu like, com o seu comentário E é por isso que eu incentivo vocês Que o alcance que o YouTube dá pro vídeo é maior, tá? Então vamos lá, vamos falar agora Da alta do dólar e do frete na China, tá? O que que aconteceu com a alta do dólar, primeiro? Vamos falar sobre isso O dólar provavelmente vai continuar subindo Alguns especialistas dizem que vai subir até 6 reais Já tá quase O dólar se for Sem ser o dólar que a gente vê ali O comercial já tá chegando nisso Já tá chegando nisso Então a tendência é aumentar O que que a gente pode fazer na nossa empresa Pra ajustar o nosso negócio com essa operação? Primeira coisa que você tem que entender É que você vai ter que reprecificar o seu produto, tá? Então, se você tinha colocado que o custo dele era 40 Com a alta do dólar, o custo vai aumentar pra 50 Aí você só vai ter que reprecificar esse produto, tá? E o que que pode acontecer e o que tem acontecido? O produto fica inviável pra vender Inviável, tá? Então, o que que é uma boa estratégia hoje? Focar em produtos com um ticket menor talvez Um ticket ali de 100 reais pra baixo de venda Então, foque em produtos ali Que tipo, custa 20, 30, 30 reais Que aí você consegue vender ali Por 100 reais, 99 Porque tem produto ali, cara Que subiu muito o preço Então, a alta do dólar Já matou alguns produtos no mercado Então, o que a gente pode fazer? Reprecificar e testar Ver se vai funcionar Então, a gente vai ter que melhorar o nosso marketing Outra estratégia que a gente pode fazer É tirar o frete grátis E jogar o frete lá pra trás Que o cliente vai ter que pagar o frete também Então, a gente consegue abaixar o custo do produto um pouco E colocar o frete pro cliente pra pagar, tá? Uma outra opção também Pra que o produto continue vendendo, tá? Outra é usar fontes de tráfego mais baratas, tá? E quais são essas fontes? Geralmente, você só vai conseguir um tráfego muito barato Com influenciadores, tá? Então, a estratégia de usar influenciadores em momentos de crise Já que tá todo mundo assistindo influenciadores É uma ótima estratégia que a gente tá aplicando aqui Porque o valor deles Tá todo mundo em quarentena Eles querem qualquer dinheiro entrando, tá? Eles querem dinheiro entrando E aí você consegue negociar um valor legal Pra eles promoverem o seu produto, tá? Eles não precisam ter o produto Você manda um vídeo, uma foto E pede pra pessoa gravar um vídeo falando do produto E já era, tá? E já era essa estratégia Porque o tráfego, você vai pagar 2 mil reais Mas dependendo do influenciador 2, 3, 4 mil reais Você vai trazer muita gente pra sua loja E geralmente a conversão é muito maior Porque as pessoas já confiam no influenciador Essa confiança transmite pra sua loja, tá? Então, pra você ganhar da alta do dólar São essas três estratégias, tá? Influenciadores Frete Pro cliente pagar E reprecificar o seu produto E testar ele usando alguma oferta Mais forte ali Pra você conseguir vender ele, tá? Essas são as únicas Três opções ali que eu vejo Você pode testar no Facebook normal E se as métricas estiverem boas Bom, show, você escala o produto Tranquilozinho ali Da forma que a gente já sabe fazer, tá? E agora com o frete Eu vou até aqui abrir meu AliExpress Por quê? Gente, o frete do AliExpress Standard Eu vou até tirar uns screenshots aqui Ó, vou pegar um produto fitness aqui Que tá vendendo bastante Mais de 5 mil vendas por dia desse produto É... Então, tá... Tem muita gente escalando esse produto Ele tá aqui, ó O custo dele É... Beleza Tá... Trinta... Até que o frete desse daqui Tá bem legal Deixa eu achar um outro Então, o que aconteceu? É... Muitos fornecedores na China Eles mudaram o valor do frete, tá? Então... Hoje tem frete Que tá Quarenta reais Cinquenta reais É... Dependendo do produto Até que esses daqui Que eu tô achando aqui Estão bem legais Olha só A diferença de frete aqui Então eu vou... Eu peguei um produto aqui, ó Tá dezenove dólares O e-packet Pra quem não sabe Tá paralisado Porque tem poucos voos E se você comprar, por exemplo, o e-packet Pergunte pro fornecedor Mas provavelmente tá com muito atraso Por isso que tá tão barato aqui, ó Dois reais Aí você vê o AliExpress Standard Tá dezoito Porque o AliExpress Standard É o que tá enviando normal Então aí o produto já vai pra quarenta dólares Então olha só a diferença Uma eu teria É... O valor de vinte e um dólar Vinte e um dólares Pra vender o produto E com o envio certo Que tá funcionando agora Ele vai pra quarenta dólares, gente É um aumento de dezenove dólares Se a gente jogar pro reais aqui Dezenove dólares Dá cento e dez reais Então, olha a diferença Que um frete pode fazer No nosso negócio hoje Tá, então Por isso que eu tô mostrando pra vocês Vocês hoje Por causa desses fornecedores Vocês tem que minerar Muito mais fornecedores, tá Não só minerar produto Mas minerar mais produto Fornecedores Entrar em contato com os fornecedores Falar, ó O seu e-packet tá funcionando Eu vi que ele tá com preço mais barato É isso que eu tô precisando Senão eu não consigo vender Você vai conseguir enviar Entra em contato com os fornecedores Chama eles no WhatsApp Pede número de contato E traz eles pra perto de você É muito, muito importante Em tempos de crise Agora a gente ter um frete bom, barato Porque aí, cara Com o produto à venda de vinte e um reais O custo dele Dá cento e vinte e dois reais Agora, a quarenta dólares Dá duzentos e trinta e três Já é uma diferença absurda Então, aí eu vou ter que Se eu for jogar um markup de dois Um vai dar quatrocentos e setenta E o outro vai dar duzentos e quarenta e nove Tá entendendo? Então, uma diferença absurda pra mim vender E o povo também, pô A gente tá em crise O povo quer um produto de um preço justo também Então, a gente tem que minerar mais produto Pra gente achar essas oportunidades Tá bom? Então, essas são algumas estratégias que eu tô usando Tem até um site chamado Ai Vera E ele é bem simples de usar Eu só preciso pegar o URL aqui do meu produto Copiar e colar Eu venho aqui E jogo nesse produto E coloco o search, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os fornecedores que tem essa foto Ou a foto parecida E vai me mostrar aqui baseado em preço, tá? Então, ele vai me dar os resultados aqui Eu consigo ver Qual produto Qual fornecedor tá com preço melhor E tome cuidado Às vezes o preço menor não quer dizer que é o menor, tá? Porque tem fornecedor que burla isso Mas aí eu consigo comparar um com o outro Eu consigo comparar frete Se eu clicar aqui Vou selecionar esse com esse Aí eu consigo comparar os dois E ver o envio pro Brasil Quanto que tá Então eu consigo fazer um Ó, vamos ver aqui, ó Um tá O preço tá E o preço pode tá errado, tá? Mas aí eu consigo ver o preço do shipping Tá? Ipec Um tá 3,28 Outro tá 9 Aí se eu mudar aqui pra Aliexpress Thunder Vamos ver Um tá 5 E outro dá 25 E aí eu vou minerando, minerando Achando fornecedores Porque a diferença A gente vê a diferença de preço É absurda, tá gente? Então era isso que eu queria passar pra vocês No vídeo de hoje Tem jeito sim de vender em tempos de crise Tem jeito sim de adaptar o seu modelo de negócio Pra vender Cara, não desiste, tá? Quem desistir agora Talvez, pô A gente nunca mais te veja Tá? Então não desista, cara Porque a persistência E a entender que tem que adaptar o mercado É uma das habilidades Que você vai ter que aprender em qualquer negócio Qualquer empreendimento que você for fazer Você vai ter que entender isso, tá? Então já fica aí Pô, acompanha o canal aí Que eu vou só soltar conteúdo bomba aqui pra vocês E tamo junto Um forte abraço Deixa o seu comentário Deixa o seu like Me segue no Instagram E tamo junto Tchau 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 Tchau